Já faz um tempo que eu queria me expressar Falar um pouco do caminho que eu terei O sofrimento faz até desanimar Ajoelhei, ao parejei Uma conversa que conforta o coração Deus sabe de tudo e ele é o juiz Sou grato a todos que correu por mim Feliz de ter me retornado um grande MC Hoje eu canto e tenho amor pela favela E quando eu canto tem até playboy na plateia Vai entender, tem até um preto na tela Vencedor de todas as guerras Hoje eu canto e tenho amor pela favela E quando eu canto tem até playboy na plateia Vai entender, tem até um preto na tela Vencedor de todas as guerras Interminado a vencer nessa batalha Que Deus tarda, mas não fale, vai dar cheque na missão A vida passa rápido igual uma bala Mas tomara que não caia só a pó vira no chão Porque é fácil enxergar nossa vitória Mas no tempo da derrota, vários me deixam na mão Não quero nada que não for de coração E que a força maior arrependa a sua ingratidão Falou, eu só quero paz Como você também já fiz muito mais Dos que diz que convê Olha a marca no beat Só pedrada E ae, quem fã que sabe? Jogador caro Só lançamento, avaliado de milhões Cristal da VAC Cristal da VAC Diretamente Cristal da VAC Já faz um tempo que eu queria me expressar Falar um pouco do caminho que eu tirei O sofrimento faz até desanimar Ajoelhei